Agora eu quero conversar com vocês sobre outra propriedade do display, na verdade, outro valor do display. A propriedade é o display, né? Que é o display block, legal? Também é usado muito como padrão pelo próprio navegador, inclusive já tem um display block na nossa tela, que é a tag nave. A tag nave é o comportamento de um block, que ocupa a linha toda, que a gente acabou de ver. E vou falar também sobre as outras características do display block, como funciona, da mesma forma que a gente fez com o display inline, beleza? Então, se você não assistiu o display inline, é bom assistir lá, é interessante, fechou? Então, partiu aqui no nosso rolê para a gente trocar essa ideia. A ideia que eu te falei é que o padrão pelo navegador, que é a nossa nave, a tag nave aqui, ela é display block. Então, a gente já pode ver algumas características que a gente pode anotar aqui na nossa lousa. Então, vou voltar ali na lousa, na felicidade, a gente tem aqui o nosso display block. Então, vou escrever aqui como block, show? Esse display block é diferente do display inline, como eu já comentei, ele acaba ocupando a linha toda por padrão. Então, se eu voltar ali no nosso navegador, a gente consegue ver aqui que a nave está ocupando a linha toda mesmo. Tudo, tudo, até o final. Então, esse comportamento a gente já pode anotar. Que em vez de deixar na mesma linha, se você tem um elemento display block, basta ter um. Mesmo se a gente tiver em seguida um elemento display inline, esse elemento display inline não sobe. Vou te provar só isso aqui já, para ficar legal. Se eu pegar aqui fora, a gente sabe que a tag A é display inline por padrão. Vou colocar aqui, tag fora. Vamos ver onde que ela vai parar essa tag fora, né? Então, vou voltar ao navegador e dar um refresh. Repara aqui, tag fora, foi para baixo. Porque o nosso nave é um display block, ocupa a linha toda. Show? Então, esse comportamento você já tem que deixar guardado aí na mente, que é importante. Então, eu vou colocar aqui como positivo também, porque só para eu ter uma ideia aí, uma coisa mais... Não é nem ruim nem bom, na verdade, mas eu gosto do positivo. Pensar que isso aqui também é bom. Ele deixa na mesma linha, né? Não deixa na mesma linha. Então, essa é a mesma linha. Ah, deixa eu colocar o menos, então. A gente está colocando como a negação, né? Eu queria colocar laranja. Laranja, eu gostei do laranja. Então, a gente tem como negação, beleza? Mesma linha. Então, não deixa na mesma linha. Mesma linha. Aí, você já pode estar chutando, né? Espera aí. Se ele não deixa na mesma linha, se isso é negativo aqui, top. Se isso não é positivo, igual o outro. É, aqui eu tenho negativo, certo? Que eu não consigo definir largura e altura. Aqui já se consegue. Essa é a sacada. Aqui você vai conseguir definir width e height. Então, o display block, ele tem uma desvantagem, talvez, no seu layout, que você quer definir uma largura e altura e quer deixar um elemento do lado do outro, ele não consegue. E aí, você vai ter que usar o display line. Só que o display line, você não consegue definir uma largura e altura. Então, tem esse probleminha de leves aí, né? A gente acaba lidando com esse... Tem que saber lidar com esse problema. Então, eu vou voltar ali no nosso navegador e vamos provar isso, né? Se eu definir uma largura e uma altura aqui para o nosso nave, vamos colocar width de 200. Quanto que a gente tinha colocado? 200 lá embaixo. Eu tinha colocado 200. E um height de 400. Vamos ver o que acontece. Tem que colocar um pouco maior aqui. Aqui eu vou colocar uns 600. Ponto e virgul. Vou voltar no navegador e vou dar um refresh. Olha lá. Então, fez exatamente isso. Se você clicar com o botão direito, em inspecionar elemento, for aqui deixar a nave selecionada, aqui embaixo você vai ver as propriedades CSS. E aqui no layout, na aba layout, você desce o scroll um pouquinho, você consegue parar a mão em cima e exatamente ver as dimensões aqui, tá vendo? Esse pontilhado azul é a área azul. Se você parar o mouse em cima também, mostra ali, um pouco aqui em cima também mostra. Nave, 600 por 400. Então, a gente conseguiu definir exatamente essa largura e essa altura, né? Isso é bem legal. A gente consegue ver dessas duas formas. Olhando aqui, o azul, ou simplesmente colocando o mouse e vendo ali o número que aparece em cima. Então, esse é o comportamento do display block. O display block é um pouquinho mais simples, tá vendo? E o display block não tem um comportamento de palavra. Eu não consigo ter um pai que muda o comportamento dele, do display block especificamente, com o text align. Isso já não acontece como acontece com o display align. Então, não tem esse recurso de comportamento com palavra. E o tamanho, o que define o tamanho mesmo, por padrão, quando a gente não coloca a largura e a altura, é sempre ocupando a linha toda. Então, a largura aqui, perdão, deixa eu colocar o verdinho maroto. Mas é que muda um pouco. Aqui, por que é que muda um pouco? O que define o tamanho na largura, então eu vou colocar aqui o idf, define a largura, é sempre o pai. É a limitação do pai. Então, se eu diminuir a largura do pai, eu diminuo a largura do elemento filho, que é display block. Quando eu falo pai e filho, é o elemento que envolve. Então, aqui no nosso código, o pai da nossa nave é o header. Repara que o header é outro elemento que tem comportamento display block. Então, se eu mudar a largura do header, esse filho aqui, que é o nave, vai definir a largura com base no pai. Então, ele sempre ocupa toda a largura possível. Vou mostrar para você aqui no layout. Repara que hoje tem 600, mas se eu tirar os 600 ali da largura, deixar sem definição, ele vai ocupar a largura. Se eu aumento e diminuo o pai, que eu estou diminuindo dinamicamente, realmente eu estou diminuindo tudo. Mas eu vou diminuir no código mesmo. Eu vou chegar aqui no header e vou trazer aquele idf 600 que tinha. Então, eu estou diminuindo o header, por ser display block, o header também vai diminuir a largura, vai conseguir. E eu diminuo o filho automaticamente. Então, repara que não é que ocupa a linha toda do navegador, não. Ocupa com base no pai. A referência do display ali, né, display block, é sempre na linha, o padrão, é a largura do pai. Isso tem que ficar bem claro. Então, se você muda o comportamento do pai, você muda o comportamento do filho também. Então, eu vou tirar aqui que a gente não tem 600, né, senão fica estranho. E vou tirar o 400 também. Esse é o padrão. Então, a propriedade de largura, a propriedade de width funciona, a propriedade de height também funciona, como a gente viu. E o que define o width, quando não tem nada setado, é 100%, eu vou colocar assim, 100% do pai. Para ficar só uma anotação, né, uma anotação mental. E o height, o que define o height, né? A altura em si. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que define a altura é o conteúdo. Se esse conteúdo aumentar e tiver que quebrar a linha, como a gente fez lá com a hora que eu fiz o text align justify, aí realmente vai cair e aí vai aumentar a altura. Então, o que define a altura é os elementos filhos, é o conteúdo, né? Vou chamar de elementos filhos, não vou chamar de conteúdo. Então, o que define o height, por padrão, é o conteúdo. Pronto. Esse é o rolê. O display block funciona dessa maneira, beleza? O que define na altura é o conteúdo e o que define na largura é sempre a largura do pai. Sempre ocupa 100% a largura do pai. Diferente do inline, que no inline a gente viu lá que é o conteúdo como um todo, tanto na largura quanto na altura, por isso que eu coloquei tamanho conteúdo, que define exatamente o conteúdo. Não tem o comportamento de palavra ou bloco, isso tem que ficar bem claro, a gente acabou de ver. E a gente consegue definir largura e altura, mas ele não deixa nenhum elemento, mesmo diminuindo o tamanho. É, isso é interessante te mostrar, ó. A gente não diminuiu naquela hora aqui? O idf para 600. Então, eu vou diminuir de novo, ó. 600px. Ponto e vírgula, volto no navegador e dou um refresh. Diminui para 600. O que acontece se eu voltar aqui e adicionar a tag em baixo, como a gente havia feito? Ó, se eu vier aqui e falar assim, ó. É fora da nave. Tá fora da nave. Dá não, né? Tá não, né? Dá nave. Volta o navegador, não. Refresha, ó. Tá fora. Cabe do lado. Repara que cabe. Tem espaço aqui. Mas ainda assim, ocupa a linha toda. Então, sempre vai ocupar a linha toda. Nunca vai deixar realmente o display block. Não permite que o elemento fique aqui do lado, por padrão. Tem umas gambiarras para fazer isso, mas por padrão, não. Show? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Esse vídeo ficou mais tranquilo, porque o display block é um pouco mais previsível, não tem um comportamento de palavra, não tem como mostrar o display align, coisas desse tipo. Então, é mais fácil de ver o rolê, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo mesmo. Valeu, brigadão e bora para o próximo.